O sábio nunca se contenta com o que já sabe. Ele sempre está em busca de novos conhecimentos e aprendizados. O sábio não julga o próximo, pois respeita a opinião alheia e adquire novos aprendizados. O ser humano inteligente reage a uma agressão. Já o sábio recua, reflete e conclui que ter paz é a melhor estratégia da vida. O ser humano impulsivo age sem pensar e o sábio pensa antes de agir e falar. A inteligência é adquirida através de conhecimentos humanos e a sabedoria vem do Divino Espírito Santo. E você é inteligente ou é sábio? Legenda por Sônia Ruberti